As equipes pereciam os medidores de energia. A maioria é comércio da região do Segredo, em Campo Grande, com fraude descoberta pela Energiza e a Polícia Civil. Um alastramento, uma disseminação das fraudes, dos desvios de energia, dos gatos. E muitas vezes as pessoas agem dessa forma, alguns para potencializar seus lucros. Nós estamos falando aqui num contexto de pessoas com vulnerabilidade social. Nosso enfoque é realmente coibir aquelas pessoas que pela ganância queiram potencializar seus lucros, desviar recursos, que deixam de incrementar a arrecadação da própria empresa. Dos sete locais fiscalizados em Campo Grande, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia. Segundo o delegado, em Corumbá, nesta quarta-feira, outras quatro pessoas também foram detidas. Os furtos de energia, os conhecidos gatos, trazem prejuízos para a segurança das pessoas e também na questão de arrecadação. Em 2023, por exemplo, de janeiro a junho, deixaram de ser arrecadados cerca de 22 milhões de reais. Já este ano, foram cerca de 28 milhões no mesmo período. Um aumento de cerca de 24%. E somente no primeiro semestre, a gente está com 4.200 detecções. Ou seja, esse número está 60% maior do que quando comparado com o ano passado. Então, é necessidade da gente combater, porque é um crime, né, doutor? Sim. É necessidade da gente combater isso de forma ostensiva e firme. Até porque isso também reflete exatamente na redução tarifária para as demais populações, os demais consumidores do Estado de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, nós temos também a população já também a nosso favor. Quando a gente olha, quando falo a nosso favor, estou falando de não aceitar mais esse tipo de conduta. Quando a gente olha para 2023, a quantidade média de denúncias suspeitas de fraude, denúncias da população para a concessionária, a gente está com uma média de 6 mil denúncias por mês. E este ano a gente está com uma média de 8.200 denúncias por mês. Ou seja, a população também já não está mais aceitando esse tipo de conduta e vem cada vez mais apoiando essa causa para que a gente possa, de fato, combater. Não só aquele que se beneficia do desvio de energia, mas também aquele, e principalmente aquele que produz, aquele que faz a fraude, aquele que faz o desvio, faz a manipulação do sistema de medição. O coordenador comercial da Energiza comenta que os conhecidos gatos estão ficando cada vez mais sofisticados. As fraudes estão, os desvios estão cada vez mais elaborados. E aí o grande trabalho da perícia também de apoiar, de identificar isso, sem falar das condições, quando é envolvendo o medidor, tem o laudo do Inmetro para comprovar isso. Ou seja, estão cada vez mais aprimoradas esse tipo de conduta. Mas tem também aquele que não se inibe e que faz a olho nu, a qual a gente também tem combatido de forma ostensiva para quem entender que isso é um ato que a gente não vai aceitar. Operações contra os furtos de energia acontecem em várias cidades. Neste ano, foram feitas 16 ações em 14 municípios. E 88 pessoas foram conduzidas à delegacia. O delegado explica quais são as punições. As que foram presas em flagrantes, sendo afiançável, após o pagamento da fiança, são liberadas. E vão responder ao processo criminal em liberdade, mas podem ser condenadas pela pena combinada ao crime de furto. E quando há uma fraude na medição, que para nós considera-se um estelionato, também a pessoa pode estar sujeita a uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e também pode vir a ter uma pena restrita de liberdade. Os efeitos na vida da pessoa dependem muito dos seus antecedentes, dos benefícios processuais que ela pode vir a ter no curso da ação penal. Mas, a priori, ela vai responder a uma ação penal e pode vir a ser condenada e ter sua liberdade restringida. Obrigado.